Féu com vinte e dois, baby Yeah, yeah, meu Deus Tá no beat, ué Trajado de Felipe Plain Todos querendo beber da fonte Me perguntando como faço, mano De onde eu venho, a grana não dorme Embaixo do banco do Porsche Cayenne Se eu puxo a peça, eu sei que corre Nós é Medellin, cê conhece o nome De luneta na mira, eu te busco longe Na reta não sobra ninguém Oh, 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 oh Contato os caros no celular Oh, 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 oh No pescoço dela eu boto o pérola Oh, 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 oh Não vive essa vida de fábula Oh, 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 oh Eu faço chover essas cédulas Dia de semana, nós bebendo Pode acostumar que nós é nesse pick Levo ela no shopping, tudo sem limite Vai ganhar Melissa e vitória, cê Posso comprar um acatrovão de ouro Pra combinar com a média E quando eu cair pra pista Fato todo mundo olha Malvada joga pra tropa Se tocar nós tudo Vizinhança se incomoda Quando sente a mãe Mas sabe legal quem que diminuiu Também sabe legal quem ajuda a crescer Essa vida é uma roda gigante Mesma forma que sobe pode descer Quem tá mandado não fuma meu beck Nossa perfume espirra igual mal beck Baile da China, ela sarra no pet Joga pro alto a Glock ou a R Luz na balinha, machiga chiclete Desde janeiro assim, nós se diverte Desde menor, nós já é os pivete Eu faço chover essa porra Os caras não sabem de onde ver essa grana toda Dinheiro de treco Para armadilha que eu passe na vida, moleque Aprendi a persistir Desde menorzinho nunca desisti Busco sempre evoluir Falsas amizades eu excluí Minha dana da camera e quem? Fala pra mim que eu copo tudo que tu quer Fazendo história no game Nego eu subo sem ter que pisar em ninguém Defumado, bem trajado Fala dança e vi solorão Faço tudo de freestyle Contando a bagate lá com meus irmãos Pega o pack, fuma skunk Deixa essa porra pra berça diamante Clique, caque, rola e ponte Se eu te atirar tu vai correr pra onde? Não tem pão de correr Todas esquinas sabe meu nome Caduado melhor falando treco Copia comédia Quer flashback só se for comigo Eu acendo o beck e ela fecha o vidro Sei que se derrete se fala no ouvido Perguntado corre que tô envolvido Olha a pupa até que cega nesse brilho Pega na corrente imagina um filho Se tu quer fumar eu puxo meio quilo Gata não explana, é tudo no sigilo Te faz voar Nós no rasante pela cidade Acelero e giro o volante da nave Sua onda vibrando junto desse grave Tu vai viciar Tu tá com um malandro uma chave Olhar de bandido, elegância nos trajes Hipnotizo de alerto nas frases Miro nos meus inimigos, eu preciso atiro Que o meu corre é proibido, nada vai passar batido Eu tô ponto pro perigo, eu tô ponto pro atrito Se quiser conflito tu sabe que eu aplico Hey, tá no meu terço e amém Jogando fumaça pro além Enquanto eu tô só Elas querendo dinheiro, putaria é muita diversão Essas mulheres são boas, mas cuidado que elas não são bombom Senta no colo do chefe que hoje ele te dá condição Meu cordão tá variado no preço de uma mansão Pra despertar, parece que escondido Um avião, botar de Medellín Fui soldado da faquição Investindo meu dinheiro pra multiplicar os milhões Pra comemorar a boa é só o uísque no copão Mulhas de vida, agora tô em outro patamar Carro do ano é a próxima meta Falta bem pouco pra mandar buscar Uma mansão com um artigo de luxo Ou uma vista de frente pro mar Eles falando que é impossível Quanto morrer quando eu conquistar Rejado de Filipe Pé Perú Aliás Emив digamos Diga É De